Olá meu amigo, olá minha amiga, você que acompanha o canal Ricardo Vieira da Manutenção Vou mostrar aqui a vocês uma máquina de gelo pessoal Que está rendendo pouco Está com congelamento somente na parte de baixo A parte de cima não está fazendo gelo Vou ver se eu consigo mostrar a vocês aqui Não está sendo possível mostrar pessoal Mas vou mostrar lá o complemento da carga de refrigerante Mostrar a vocês que muitas das vezes Nós não temos as condições necessárias para estar fazendo reparo E mostrar que temos que usar os recursos técnicos As opções que nós temos para estar resolvendo o problema Nem sempre nós temos as melhores condições de trabalho Vou mostrar a vocês que estou fazendo a carga de refrigerante A unidade de condensador está lá, está bem longe Vou mostrar a vocês, estou fazendo apenas com uma mangueira Pois não tem uma segunda mangueira, a mangueira está com problema E mostrar como é que eu faço a carga de refrigerante apenas com uma mangueira pessoal Bem, aqui nós temos a unidade dessa máquina de gelo Aqui está o compressor, o tanque de líquido, o refrigerante E aqui está o condensador O condensador está aqui E aqui o compressor E olha só como é que eu estou tendo que fazer a carga de refrigerante Estou com a mangueira conectada aqui à nossa garrafa de R22 E eu vou verificando aqui pelo visor de líquido Então assim que o visor de líquido estiver completo Eu paro e verifico a pressão E sempre que eu retiro a mangueira da garrafa para estar instalando no manômetro ou vice-versa Eu pressiono a mangueira aqui, faço isso, eu dobro Então retiro ali da garrafa e coloco no manômetro Isso é claro, só é possível estar fazendo dessa forma em equipamentos que têm uma baixa pressão de sucção Aqui a pressão de sucção é em torno de 18 libras mais ou menos, 18 psi Então é possível estar fazendo dessa forma Então agora vou completar aqui o refrigerante E depois retirar a mangueira da garrafa e estar instalando no manômetro Pessoal, agora vou fazer a retirada aqui da mangueira da garrafa, da botija E colocar no manômetro Só para mostrar a vocês Bem, aqui eu tenho a mangueira já conectada à garrafa E aqui o nosso manômetro Vai fazer isso, pessoal Dou uma amassada aqui A botija já está fechada E aí pessoal, isso aqui foi um recurso técnico Para não deixar o equipamento parado Espero que você deixe o seu like E não esqueça de estar se inscrevendo em nosso canal Um abraço a todos e até o próximo vídeo